O Estatuto da Igualdade Racial completa hoje dois anos. Ele foi criado para garantir à população negra a igualdade de oportunidades, defesa dos direitos e o combate à discriminação. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações sobre as conquistas e os desafios do Estatuto. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, por exemplo, em 25 estados, existem mais de 1.800 comunidades quilombolas. São os descendentes dos negros que fugiam das fazendas onde tinham trabalhos forçados. Sobre o assunto, sobre a situação dos quilombolas no Brasil, eu converso com a secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais, Silvani Euclênio. Quais são hoje as maiores demandas dessa população e como o Estatuto da Igualdade Racial contribui nesse processo todo? Sem sombra de dúvida, a maior demanda das comunidades quilombolas é a regularização puntiária. E nesse ponto, o Estatuto contribui porque vem a reafirmar os marcos legais que garantem aos quilombolas o direito à terra. Por outro lado, as demandas quilombolas passam também muito pela questão de políticas públicas que garantam cidadania, infraestrutura. Para você ter uma ideia, hoje, das famílias quilombolas que estão no Cade Único, mais de 75% estão abaixo da linha da pobreza. Constituíram um grupo extremamente vulnerável, então, e que, digamos que, público-alvo prioritário para um programa que se pretende erradicar a pobreza no país. E existe alguma participação deles nesse processo da construção de políticas públicas? Sem dúvida. A nossa metodologia, hoje, de operar o Programa Brasil Quilombola, que é coordenada pela CEPIR, que constitui exatamente na articulação das políticas públicas, envolvendo 23 ministérios para atender as demandas dos quilombolas, nós realizamos, nos estados, o seminário integrado com gestores federais, gestores estaduais, municipais e lideranças quilombolas para levantar quais são as demandas, as prioridades e a forma de operacionalizar o atendimento a essas demandas. A Secretaria tem alguma questão que seja prioritária para ser tratada sobre os quilombolas? Com certeza. Eu acho que a grande marca que a gente pode... Nós podemos colocar três questões extremamente prioritárias nesse momento. Uma delas é criar condições para acelerar o processo de regulação fundiária. Nesse sentido, a CEPIR tem dialogado com o INCRA, estabelecido parceria. A CEPIR, neste momento, vai repassar para o INCRA um milhão e duzentos para RTIDs, que são os relatórios técnicos de identificação e delimitação do território quilombola, entre o final deste ano e início de 2003, para acelerar esse processo. A CEPIR tem procurado dialogar com os institutos de terra estaduais, para que eles possam também garantir a titulação das comunidades que estão em áreas devolutas do Estado. Essa é uma questão porque é a prioridade absoluta para os quilombolas. Por outro lado, consideramos também como prioridade a estruturação de um selo de certificação dos produtos quilombolas, para que possa agregar valor, para que possa criar condições dos produtos quilombolas, que na maioria são produtos sustentáveis, orgânicos, cheguem ao mercado com o valor devido. Isso nós temos articulado com o MDA. Acho que uma outra prioridade é operar por dentro do Programa Brasil Sem Miséria, em parceria com os ministérios que o operacionalizam, para que o foco do programa, a prioridade do programa, possa incluir essas famílias quilombolas. Mas eu acrescento mais uma. Eu acho que uma última prioridade hoje para o Programa Brasil Quilombola é conseguir capilarizar as ações voltadas para os quilombolas nos governos estaduais e municipais. Nós temos um orçamento razoável dentro dos ministérios voltado para quilombolas, mas que dependem da ação, dependem do governo estadual, dos governos municipais, para que garantam o acesso a essa verba e garantam a execução das políticas para os quilombolas. Muito obrigada pela entrevista. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano, mas ainda apresenta desigualdade de renda, por exemplo, entre brancos e negros. Mas o Estatuto da Igualdade Racial, que completa dois anos, prevê ações afirmativas para garantir direitos iguais. Deisilene Barros tem 23 anos e sempre estudou em escolas públicas. Agora ela se prepara para viajar para o México, onde vai fazer mestrado. Ela é formada em artes pela Universidade de Brasília, onde entrou pelos sistemas de cotas, que garante um número mínimo de vagas para pessoas negras. Existe realmente uma diferença muito grande. Isso é visível quando a gente está nesse espaço acadêmico, que é um espaço branco e totalmente elitista. Quando a gente chega aqui, a gente percebe que o pensamento é um pensamento totalmente eurocêntrico. As pessoas que constroem esse pensamento são pessoas brancas. E realmente a população negra não entra aqui se não for através do sistema de cotas. O sistema de cotas é adotado atualmente por 50 instituições de ensino superior de todo o país, com oferta de quase 19 mil vagas. As cotas fazem parte das chamadas ações afirmativas, previstas pelo Estatuto da Igualdade Racial, que completa dois anos. O Estatuto prevê ações para combater todo tipo de discriminação racial e também para garantir igualdade de oportunidades na política, economia, educação, cultura e esporte. O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. No último censo do IBGE, realizado em 2010, mais da metade da população se declarou negra ou parda, 50,7%. No total, 97 milhões de pessoas. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho mostra que o salário médio dos negros no Brasil é de R$ 788,00, 58% da renda média dos brancos, que é de R$ 1.352,00. Reflexo, segundo esta especialista, da desigualdade entre negros e brancos ainda existente no país. A grande questão é a seguinte, por mais que os dados revelem isso, no imaginário brasileiro, na cultura brasileira, se vive uma democracia racial. E as pessoas praticam o racismo e não têm consciência, na sua grande maioria das vezes, de que isso tem sido feito. Consideram como piadas, brincadeiras, como questão menor e não é. O estatuto traz vários capítulos referidos a diferentes áreas da vida social, fala sobre trabalho, lazer, educação, saúde, cultura, fala sobre meios de comunicação e, entre outras definições, ele estabelece as ações afirmativas como uma política necessária para que, dentro de todas essas áreas da vida social, nós possamos conseguir, na sociedade brasileira, a igualdade entre brancos e negros.